O Zé Coveno é um personagem que representa uma solidão, né? Um homem que trabalha com a morte, um homem sozinho. É o agiota do filme, é um homem muito delicado. Tem uma história linda dentro do filme, porque ele começa emprestando dinheiro para o personagem do Ed Milson, que é o Francis Glaeson. E no momento que o Francis Glaeson vai pagar a dívida para ele, ele paga a dívida com um personagem dentro do cinema e traz para ele todo o lúdico, toda a poesia, toda a alegria, todo o companheirismo, todo o carinho, toda a luz na vida desse homem. Ele vira o papel central dentro do filme que o Francis Glaeson está fazendo. E isso traz um novo olhar para ele. É como se aquele homem sem sentimento, que sempre viveu à margem, descobrisse a poesia na vida e virasse uma criança de novo. E aí